Olá pessoal do canal, olha como eu tô aqui minha gente, meu cabelo tá pedindo arrego aqui e eu hoje tô aqui na cidade de Flores, ó minha gente, tá dando o traço, tá aí mostrando pra vocês aqui o antes e o depois olha aí como é que tá meu cabelo minha gente e hoje eu vou mudar de visual, eu tava com luzes né, aqui na ponta, eu dei luzes no cabelo inteiro mas eu, como eu não tenho muito tempo de tá hidratando, fazendo hidratação, eu vou botar pra uma sala né porque tava quebrando muito meu cabelo, então não tá dando pra eu ficar hidratando, entendeu eu vou mudar de cor pra ficar mais escura e cobrir aí um pouquinho o quebrado dele olha aqui minha gente, cidade de Flores e agora eu vou no salão lá da minha amiga, vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o antes e o depois a transformação aí, aguarde no vídeo bora bora e aí 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 Acompanha o vídeo, viu? Pessoal, agora tirou o produto, né? O excesso do produto agora vai escovar e passar chapinha. Quem sabe aí o processo de selagem sabe. E depois fazer a pintura. Acompanha o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal do canal, olha esse cabelo, olha esse resultado minha gente Coloca aí nos comentários qual você prefere, se esse ou as mechas loiras né Olha isso minha gente Eu amei, eu acho que eu combino mais de ruivo do que de mechas loiras que tava quebrando muito meu cabelo Mas eu quero a opinião de vocês aqui, coloque aqui nos comentários Eu só fui no cabelo minha gente, não teve maquiagem porque a maquiagem eu vou fazer ainda Passar assim uma basezinha né E vou aguardar, o Edivan saiu E eu vou aguardar ele né, que ele não sabe que eu fui mudar assim a cor do cabelo E eu vou mostrar pra ele quando ele chegar pra ver qual será a reação dele Aguarde o próximo vídeo, se inscreva no canal Se você ainda não foi inscrito pra ver sempre aqui o nosso dia a dia E os bastidores aí do canal Nordeste é Vida e de Dayane no Guilho Vlog Minha gente, coloque nos comentários o que você achou E aqui estamos ó, finalizamos esse cabelo Ele estava com umas mechas loiras né Das coisas que minhas clientes inventam né Tá aqui um marsala Foi feita uma redução de raiz, uma selagem e está aqui o resultado